Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da Autodoc em Portugal. O meu nome é João Cruz e faço parte dos especialistas da Autodoc. Hoje vamos falar sobre óleos de travões, ou como se devem chamar, fluidos de travões. E tu, há quanto tempo não vês o fluido de travão do teu carro? Fica por aí que vais estar muito bem. Ainda bem que decidiste ficar por aí, é sempre um gosto ter-te aqui no canal da Autodoc. Ora, hoje, como eu te disse no início, vamos falar sobre fluidos de travões. Os fluidos de travões são dos líquidos mais importantes que nós temos no nosso automóvel, pois é com eles que nós conseguimos parar o nosso carro. Se não tiveres óleo de travões, não vais conseguir parar o teu carro. Ora, e porquê que ele é tão importante? Ele é tão importante porque é através do fluido hidráulico, o fluido de travões, que cada vez que tu carregas no teu pedal, injetas este fluido nas pinças de travão. E é este fluido que serve de guia de condutor entre o teu pé e as maxilas do carro. É, portanto, ele que vai exercer a força da travagem nas pastilhas contra o disco. Quando é que tu deves mudar o óleo dos travões? Tu deves mudar o óleo dos travões do teu carro, independentemente do fabricante, no mínimo, uma vez a cada 24 meses. E porquê? Porque o óleo de travões tem uma propriedade muito especial. Ele é higroscópico, exatamente. A higroscopia é a particularidade que um determinado líquido tem de absorver umidade. Isso quer dizer que, em contacto com o ar, o óleo de travões funciona como se fosse uma esponja. Ele vai absorver a umidade do ar e vai juntar-se ao nosso, vai misturar-se com o nosso óleo de travões. E qual é o problema que isto traz? É muito simples. Quando tu aplicas travagem no de carro, ou seja, cada vez que tu carregas no pedal, tu vais juntar as pastilhas ao teu disco e desta forma vais criar fricção. Essa fricção gerada para imobilizar o carro vai gerar calor. Calor esse que ultrapassa várias vezes as temperaturas de 100 graus. Ora, o que é que acontece à água quando ultrapassa 100 graus? Ela passa para o estado de vapor. Isto significa que, se tu estiveres a trabalhar e o teu óleo estiver contaminado com água, ele vai passar ao estado de vapor. Ao passar ao estado de vapor, tu já não vais conseguir comprimir o pedal. Ele vai ficar esponjoso e a força aplicada vai reduzir drasticamente. Por isso, é muito importante que o óleo de travões não tenha umidade. E a única forma de garantir isso é mudá-lo com bastante frequência. E agora estão vocês aí em casa a perguntar. Oh João, mas como é que eu em casa consigo verificar se o meu fluido de travões está em condições ou não? Se é necessário mudar ou não? Eu comprei agora o carro, não tenho histórico de manutenção. Então a resposta a essa pergunta é muito simples. Por via das dúvidas, substitui sempre. Estamos a falar de um dos componentes mais baratos do carro, que é os fluidos de travões. Mas, se por exemplo, queres mesmo ter a certeza do estado do teu fluido, então tens esta caneta que aqui tenho na minha mão, que é um analisador de condutividade elétrica. Basicamente serve para testar o óleo de travões, que tu tens à venda na Autodoc. E basta introduzires os dois eletrodos dentro do teu copo do óleo dos travões e ele vai medir a resistência elétrica que esse óleo tem. Significa que, se ele tiver uma determinada porcentagem de umidade, se ele for condutor numa determinada porcentagem, vai-te acender aqui as luzinhas amarela e vermelha. E sempre que ele ultrapassa os 4% de água no fluido de travões, ele deve ser substituído. Mas nada como fazermos um teste prático. Ora, no cofre do teu motor, aonde é que vais encontrar o reservatório do fluido de travões? É muito simples. Utilizando aqui o cofre do motor do meu Toyota Celica, o reservatório do fluido de travões é este que aqui está, assinalado com esta etiqueta amarela, com o símbolo dos travões e a tampa preta. Ou então, poderá ter uma tampa toda amarela, com o símbolo preto aqui no centro. É aqui que tu vais encontrar o teu fluido de travões. Utilizando então aqui a nossa caneta, vamos testar o fluido de travões. Começamos por remover a tampa do reservatório. Cuidado porque o óleo dos travões, além de hidroscópico, ele é também bastante corrosivo. Portanto, se molhares alguma coisa aqui à volta, deverás lavá-lo muito bem posteriormente. Tiras a tampa e mergulhas os dois eletrodos no fluido de travões e vais apertar o botão. E, neste caso, temos então aqui uma porcentagem de fluido de travões de 2%, o que significa que este fluido deverá ser mudado em breve. Tal como aos óleos de motores, os fluidos de travão também têm normas e são específicos para cada uma das viaturas. Caracterizam-se por serem DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1 e qual é o que deves utilizar na tua viatura. Bom, deves utilizar na tua viatura aquele que o fabricante recomenda. Por isso, não. Não inventes nem troques o óleo de travão que o teu carro utiliza. Utilizando, por exemplo, o site ou a aplicação da Autodoc, podes inserir a matrícula do teu carro e ficarás a saber qual é o fluido de travão correto para a tua viatura. E, desta forma, podes fazer uma compra em segurança, sabendo que estás a utilizar o produto correto no teu carro. Deixo-te ainda um último conselho dos especialistas da Autodoc. Sempre que fizeres uma intervenção na travagem do teu carro, substituíres discos ou pastilhas, por exemplo, não ignores o fluido de travões. É um líquido tão barato e tão fácil de substituir que, sempre que fizeres uma intervenção, deves substituí-lo também. E, desta forma, vais garantir não só a tua segurança, como a segurança de todos os ocupantes da viatura. E, neste vídeo, ficaste a saber o que é o fluido de travões, de em quanto tempo deves mudar o teu fluido de travões e como verificares se o fluido de travões do teu carro está em condições ou não. Não te esqueças é de deixar o like, de subscrever o canal da Autodoc. Lembra-te que temos vídeos novos todos os dias. O meu nome é João Cruz e este foi mais um Especialistas de Autodoc. Tudo bom para ti, tudo bom para os teus e até ao próximo vídeo.